A dúvida aqui é como é que eu faço para que na minha soma o filtro que eu selecione ele impacte tanto um campo quanto o outro campo do filtro, tá? Ele pode ser os dois ou pode ser uma seleção só. Então, simplificando, é o seguinte, tem uma base de dados bem simples, tá? Como vocês podem ver, tem a data 1, data 2 e o valor. Meu filtro principal de data é a coluna data 1. Porém, se eu tiver esse valor na data 2, eu quero que esse filtro impacte esse valor também, tá? Ou ele me mostre ou ele seja impactado através da métrica de sono. Então, vou clicar aqui, ó. Eu tenho 1 do 1 de 2022. Observe que o filtro funcionou, né? Para a data 1 de 1 do 1 de 2022. Na data 2, ela não está tendo interferência. Porém, se eu quiser que ele me mostre todos os resultados aqui, inclusive, quando a data 2 for o mesmo filtro da data 1. O que eu tenho que fazer? Ó, observe aqui na base de dados que na data 2 eu tenho outras datas também com 1 do 1 de 2022. Então, eu vou vir aqui em valor. Eu quero que o filtro que eu fiz, né? No campo data impacte os dois campos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Do campo data igual possíveis, tá bom? Possíveis, valores possíveis que eu tenho em data. Ou seja, os possíveis são os selecionados ou não selecionados contando todas as colunas, tá bom? E também, ponto e vírgula, vírgula, quer dizer, ponto e vírgula o quê? E no data 2 igual possíveis data. Data. Tá bom? Então, data normal, o campo data, eu quero os possíveis que eu selecionei em data. E no campo data 2, eu também quero os possíveis que eu selecionei em data. Vou dar um aplicar. Aqui, quando você faz isso, você está dizendo ainda que os possíveis é o que tem no data 1 e data 2, tá bom? O que você quer é a intersecção dos conjuntos. Então, intersecção não, é a soma dos conjuntos. Então, coloco aqui dois conjuntos de dados, o data 1 e o data 2. Vou colocar aqui para ficar mais fácil, para enxergar. Então, eu tenho os conjuntos do data, que é o data 1 e o data 2. Ou seja, tudo que eu tiver de valor em data selecionado, ele vai afetar tanto o data quanto o data 2. Vou aplicar aqui. Ah, e esse aqui está aplicando o data 2, eu posso desconsiderar o filtro de data 1. Então, aqui eu posso estar desconsiderando o filtro. E a mesma coisa aqui, né? Eu posso estar desconsiderando o filtro no data 2, apesar de que esse painel aqui, o filtro principal, ele é no data 1. Vou dar um aplicar. Agora sim, você tem aqui a união dos conjuntos, tá? Esse filtro aqui, ele impacta tanto essa coluna quanto essa coluna, mas utilizando a função de ou, tá bom? Utilizando o ou. Então, se essa data 1 do 1 de 2022 estiver na coluna 1 ou na coluna 2, ele vai me trazer o resultado, tá? É desse jeito aqui que você consegue fazer com que o seu filtro impacte as duas colunas, tá bom? Então, se ele precisar filtrar tanto a data 1 como a data 2, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui, onde você precisa utilizar como E, que é a primeira função que eu tinha escrito aqui, tá? Quando você precisa utilizar como E, vou estar atualizando aqui, ó. Aqui a gente tem 1 do 1 de 2000, tá? Aqui eu vou colocar 1 do 1 também. E aqui eu vou colocar uma outra data. Vou colocar a data do dia 2. Beleza. Vou atualizar os dados aqui no clique. E observe o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Agora, quando eu filtrar, então eu vou colocar a soma de valor novamente. Soma de valor. Eu estou com o campo filtrado, certo? Estou com o campo filtrado em 1 do 1 de 2022. Eu só filtrei esse campo. Como eu filtrei o campo data, eu tenho duas linhas com esse valor. 1 do 1 de 2022. Porém, na data 2, eu também só quero que ele me mostre os mesmos valores que eu tenho filtrado aqui no data 1, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vou vir aqui novamente. Vou colocar o P. Agora sim, com a função de E. Então, vou colocar data igual a P data e, vírgula, data 2 igual a P data. Então, observe que os valores que eu selecionei no data é o que vão servir para filtro no data 2 também, tá? Vou dar um aplicar aqui, ó. Agora eu só tenho uma linha que alinha com esses valores, tá bom? Então, no data 2 eu tenho aplicado aqui. O P do data 1, se eu não for fazer nenhum outro filtro em algum outro lugar que não precisa ter essa relevância, você pode até excluir essa primeira parte aqui. Só precisa dos possíveis do data 2, porque o data 1, naturalmente, você vai selecionar por aqui, tá bem? Mas, com a função de E, você deixa o P nos dois lugares, tá? É desse jeito que você consegue fazer com que o filtro de um determinado campo específico que tenha o mesmo valor em dois lugares, consiga impactar as duas colunas, tá? Tanto com E, como foi esse último exemplo, quanto como O, tá? Que foi aquele penúltimo exemplo que traz os valores da data estando na coluna 1 ou na coluna 2. Tá bom? Pessoal, espero ter solucionado essa dúvida, espero ter ajudado todo mundo aí, e a gente se vê em um próximo vídeo, tá certo? Valeu!